Eita menino, essa daqui vai especialmente para o YouTube Marcelo Silva e Renê dos Teclados Uma noção pro meu amigo Renê dos Teclados, viu? Vai ser sucesso essa, viu? Simão! Vai, Renê! Eu assumo, eu admito que foi ilusão, errei Um deslizinho, desculpe no meu coração, de maguei Não fiz exatamente o que devia, pra me ver chorar Pra que te ver chorar? Não sei Sei de pó ou de joelhos, o perdão ou sei Te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tenta me ouvir de mim No dia eu meia uma loucura dessas que a gente faz Por um hora mais Por nessa hora Eu te via visitado Quando o peito foi por mim Sem viação Com você na minha frente, docemente, me estendeu a mão E com os olhos cheiros da água, disse que foi boa E com os olhos cheiros da água, disse que foi boa E com os olhos cheiros da água, disse que foi boa Valeu! Simbora, Marcelo Silva, linda dos teclados, ao vivo A moção pra minha irmã Hélida Simbora, mais ou menos assim, falando de amor Valeu!